Oi pessoal, fala comigo, voltei. Bom, aqui, aqui prometem, aqui eu tô no meio de uma mata, ai, 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 sozinho, de uma mata virgem, né, aqui de Santa Catarina, eu tô sozinho, o, olha aqui, ó, bromelha, dizem que aqui tem onça, né, mas aqui não duvida, não, que aqui, local totalmente, ah, inóspito é apelido, né, o inóspito aqui ficou longe, mas aqui prometo, porque tem muitas pedras, vou fazer uma bateada aqui, ó, eu tô sozinho em termos, né, o Marquinho tá longe pra caramba daqui, eu falei, eu vou partir pra essas matas aí, ver se eu acho ouro, porque como achei um pouquinho de ouro lá naquele riozinho lá, naquela correnteza lá, frio igual gelo, ali quem sabe aqui tem, né, aqui é outro lugar, tá, então, vou fazer uma bateadinha aqui, aqui, básica, só mostrando aqui, ó, o local pra você ficar esperto com onça, né, porque já foi visto aqui onça, mas, não é isso, você nem vê ela não, dá um beijinho no ombro e fala assim, deixa pra lá, é daqui a pouco. Então, pessoal, a primeira bateada de hoje, né, aqui que tem muito, mas muito mesmo, é umas pedras bonitas, gente, tem umas pedras que tem uns brilhos e tal, mas tudo formação de calcário com pedra mármore, ó, que nessa aqui é uma pedra mármore, aqui, ó, isso aqui, ó, por exemplo, é uma pedra mármore, ó, ela é um mármore, né, na verdade, ó, mas tem umas pedras muito interessantes, umas formações interessantes, legal, sabe, mais ouro, assim, dizer assim, por enquanto, ainda não achei nada, beleza? Aqui, pra dizer assim, é um lugar aqui de pedras peculiares, será que esse cara tá meio, meio atrapalhado das ideias? Ah, agradecendo de novo aí a todos os inscritos, nossa, quanto agradecer, né? Ah, eu agradeço porque, olha, é um diamante, meu formato é um diamante, isso aqui que é interessante, ela tem uns brilhos, mas é mica, ó, é mica, legal, né? Mas, gente, eu vou falar pra vocês, é ruimzinho de garimpo aqui, é ruimzinho, é meio ruimzinho, mas, né, a pedra a gente tem sempre a esperança de achar, né, até o prego tem aqui, beleza? Já volto. Olha aí, pessoal, deu ouro, tá? Dá ouro aqui, sim, dá, não é, não é mentira minha, ó, tá vendo, é ouro isso aí, ó, só que é muito pouquinho, entendeu, ó, é ouro, tá vendo, olha lá, qualquer um, qualquer um vê que é ouro, ó, mas é muito pouco, eu preciso achar o filão deles, né, ó, tá vendo? Ah, lá é ouro, ó, deixa eu ver se dá pra vocês ver legal aí, ó, não é aquele ourozinho de nós, mas esse ouro aqui é meu, esse ouro aqui é meu, aí, ó, pessoal, ó que eu trago aqui, é pra vocês aprenderem aí, ó, aprender, não sei se deu pra ensinar, né, ó que eu trago aqui, ó, eu trago isso aqui, eu faço isso aqui, ó, então, eu, ó lá, saca aí o lance, saca aí o lance, ó, aí, joga a água de novo, né, obviamente, procuro juntar o máximo que eu puder, ô, você tá filmando aonde, rapaz? Aí, ó lá, ele põe lá em casa, eu vou, ó, beleza? Então, esse aqui é o meu sugador de ouro, aí a água pode sair, ó lá, o ouro fica ali, ó, ó lá, fica aqui no fundinho, ó, beleza? Então, vamos lá, aí eu vou tentar bater ela, depois eu volto.